E a gente sabe que hoje em dia é muito comum as crianças ficarem ali horas em frente às telas, seja no celular, no notebook, no tablet, na TV, enfim. Só que o exagero pode trazer consequências para a visão ou até no comportamento dessa criança. Por isso, para encontrar alternativas eficazes para ajudar pais e também os responsáveis, o governo federal, por meio da plataforma Participa Mais Brasil, vai abrir uma consulta pública sobre o uso de telas e também dispositivos pelas crianças e também por adolescentes. A ideia é elaborar um guia de orientações para os papais, familiares e também professores. Sobre essa consulta, eu vou conversar de novo com a Carla Esquizato, que tem todos os detalhes. Carla, como as pessoas podem participar dessa consulta? Rodolfo, essa plataforma digital foi criada com a intenção de promover e qualificar o processo de participação social na promoção de políticas públicas e boas práticas. Nas plataformas, as pessoas podem fazer consultas e deixar opiniões. Na consulta pública, o governo espera receber contribuições de especialistas de diversas áreas relacionadas com o tema. Órgãos públicos, iniciativa privada e organizações da sociedade civil. Além, é claro, de pais, mães, familiares, responsáveis e profissionais da educação, saúde e assistência, que lidam com os desafios relacionados ao uso das telas por crianças e adolescentes. Essa consulta é aberta a toda a população e fica disponível por 45 dias na plataforma do governo Participa Mais Brasil. A elaboração do guia vai ser feita com informações coletadas na consulta, com a ajuda de um grupo de especialistas no assunto e deve ser feita ao longo do ano que vem. A intenção é que o material forneça recursos e aponte estratégias para promover o uso consciente dos dispositivos digitais, como celulares, tablets e jogos eletrônicos, por crianças e também adolescentes. E então apresente formas para os pais e responsáveis supervisioná-los. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil é um dos países em que se passa o maior tempo utilizando smartphones, telas e dispositivos eletrônicos. Em média, são nove horas diárias de uso da internet, segundo um levantamento recente. Olha, Rodolfo, eu com certeza vou participar, viu? Porque para tirar a minha filha do celular em casa é terrível. E você, como é que é em relação ao seu filho com o uso das telas? Olha, a gente sabe que dá o que fazer para tirar a criançada do celular, de telefone, da televisão. Eu tenho dois meninos, o mais velho, o Rafa, de 12, e o Léo, de 4. O Rafa, como ele é um pouquinho mais mocinho, a gente ainda consegue segurar um pouco. O Léo, Carla, para a gente poder tirar ele das telas, tem que gastar energia brincando e faz jogos. A gente fica tentando usar a criatividade, joga bolinha de gude, faz desenho no papel, justamente para que ele possa ficar distraído e evite um pouco das telas. Mas a gente sabe que é difícil, né? Muito complicado. Hoje em dia é cada vez mais comum as crianças mergulharem nesse mundo da tecnologia. Valeu, belas as dicas. Obrigado.